O grande desafio dessas grandes empresas é ter essa assertividade com relação aos seus ativos. Pensando nisso, nós criamos o MIRI-AR, que é a Mobilidade Inteligente de Redes e Equipamentos, onde a gente possibilita esse cadastro fiel de todos os ativos. Então, a gente faz a identificação e localização desses ativos com o auxílio da digitalização desses ambientes. São 124 mil quilômetros de estruturas, de tubulações, entre redes e ramais enterrados. Isso dá quase três voltas em torno da terra. Nós operamos 42 municípios aqui na região metropolitana. São 21 milhões de pessoas, mas a região aqui representa 15% do PIB brasileiro. E quando tem a falta desse produto, a falta desse serviço, água e o corpo, você influencia a cadeia produtiva. A tecnologia realmente é da Mentore. Todo o processo de prospecção, junto com a Sabesp, projeto e tudo mais, foi com a Mentore. A gente entrou no final do projeto. No final do percurso foi quando eles ganharam o projeto. A Mentore ganhou o projeto da Sabesp. E aí veio essa questão da celeridade. Tinha que ser rápido. Tinha que disponibilizar esse ambiente de uma forma muito rápida para a Sabesp. Tinha um prazo, enfim, contrato atual. E quando o projeto veio para nós, já veio nesse ritmo. Fala, Felipe, a gente está com esse projeto aqui do C4.0. Eu preciso ofertar para a Sabesp ali todo um 4D ali do ambiente dela. Preciso de banco, preciso de VM, preciso, enfim, preciso de recursos computacionais para que isso aconteça. Aí não tivemos dúvida, né? Falei, ó, Fábio, tem que ser Azure, tem que ser Microsoft, tem que ser nuvem Microsoft para a gente te entregar isso na velocidade que você quer. A gente precisava de algo que fosse dinâmico nessa parte de crescimento. Por isso que a gente optou por esse pass no SQL. Então a gente tem realidade aumentada, interface com SAP, interface com ERP, interface com GIS, montagem de um digital twin, um gêmeo digital. A gente vai na unidade também com precisão de um centímetro. Então você sabe exatamente onde cada equipamento, cada localidade realmente está. A gente trouxe para dentro de um dispositivo, de um tablet, ele chega ao local de forma mais rápida. Por exemplo, a gente está numa instalação aqui em que a gente tem vários decantadores e vários silos, vários dispositivos. Ele recebe uma ordem de serviço para trabalhar no decantador 4. Se ele não conhece a instalação, o dispositivo leva ele a chegar até o decantador 4 automaticamente, porque a realidade aumentada vai levando ele até onde ele tem o problema. Esse conjunto de solução levou a gente a dar mais agilidade aos nossos serviços de manutenção. e, consequentemente, a gente leva o maior tempo de vida útil, o maior tempo de disponibilidade dos equipamentos. E a gente viu no ambiente da Microsoft, nas soluções da Microsoft, esse parceiro ideal, onde a gente consegue rapidamente se ajustar a uma demanda. Então essa facilidade faz com que a solução se torne mais estável e, consequentemente, isso retorna em resultado e satisfação do cliente. E aí